Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body, papo e saúde, e antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje nós estamos aqui na presença da Priscila Cardoso, que faz parte do time da Our Body. Oi pessoal! E também estamos na presença dele, o meu mestre, o pai do fisiculturismo pra mim, que me ingressou, é um cara que eu devo muito, sou grato, Marilândio Porcher. Então aí, fala galera, tamo junto. É isso aí. Mestre, é uma honra ter você aqui primeiramente. Eu que agradeço. De coração, tô muito feliz, hoje é um dia especial aqui porque faz um tempo que a gente não tava se vendo, devido à corrida de trabalho, a gente perdeu um pouco o contato, que faz parte, mas a amizade, eu falo, independente de tempo e distância, o carinho, o respeito, a amizade, vai ser sempre o mesmo, né? E a gente tem muita história pra falar aqui, galera, porque, meu, foram muitas vivências. Então a gente vai começar aqui primeiro, né, o Poncher, que é o mestre, Marilândio Poncher, e vai falar um pouco da história dele dentro do fisiculturismo, onde se ingressou, e é isso aí. Mestre, a galera quer saber, como é que surgiu essa vontade de entrar no fisiculturismo, em que ano você se ingressou, como é que foi? Nossa, o ano vai ser difícil de eu lembrar, hein? Bom, mas é assim, eu desde criança fui meio que atleta. Sim. Na escola eu participava de prova de atletismo, e eu tinha a panturrilha um pouco avantanjada pelo tamanho da minha coxa, então a panturrilha sobressaía mais. e um, sobre orientação no professor de educação física, porque eu precisava fazer um pouco de musculação, tinha 14 anos, pra poder até ter um desempenho melhor. Aí eu comecei a fazer, vi que meu corpo tava respondendo, parei de correr e me apaixonei pela musculação e tô até hoje. Então foi ele que orientou, falou, ó, tem que fazer devido a isso, e aí você fez... Por aí você vê a importância do professor, né? E aí você tinha qual idade, mestre? 14 anos. 14 anos. E aí já começou a treinar musculação, e em qual idade você começou a competir? Eu comecei a musculação com 14 e com 16, eu entrei no primeiro campeonato. Foi um campeonato interno, feito só pela academia, onde tinha oito alunos da academia dentro da minha categoria, né? E eu me consagrei vice-campeão. Aí eu peguei mais gosto pela coisa. Isso aqui em São Paulo mesmo? Em São Vicente. Em Vicente? Já na época lá em São Vicente já começou a treinar. Já no primeiro campeonato já peguei em segundo. Olha só. E você falou que era atleta já antes de começar a musculação. Que tipo de esporte que você fazia antes? Eu fazia atletismo. Fazia prova de 100 e 200 metros. E me destacava. Apesar de ser pequenininho, perna torta, mas corria bastante. E tem vivência na capoeira também? Fiz 10 anos de capoeira. É. Sou faixa marrom de karatê. E fiz taekwondo durante 4 anos também. Sou faixa azul. Tá vendo? Caramba. Então já tá no sangue mesmo, né? Tá no sangue. Esporte faz parte da minha vida. Nasceu pra ser atleta. É. Tá no sangue dele e já dos filhos também. Porque já, né? Tô todo mundo ali no meio, no know-how. Todo mundo já compete. É, tenho 3 filhos, né? O Igor, que hoje mora nos Estados Unidos, que é atleta também de físico... Eu falo fisiculturismo na categoria do Men's Physique. Sim. Virou atleta profissional, ganhou o Arnold Brasil, categoria absoluta. Ganhou o Arnold Ohio, categoria absoluta. E ganhou o Mundial, categoria absoluta. Igor, um abração. Depois a gente vai falar de você aqui, irmão. É. Aí tem o Vinícius, que é surfista. Vinícius e Vitória são gêmeos. O Vinícius é surfista. Aí ganhou o Campeonato Santista, começou a se destacar. E a vitória é da parte da luta. É campeã Santista. Família de atletas. Campeã Santista de Maitai. E hoje ela faz MMA, que o sonho dela é UFC. Então, você começou a competir aos 16 e tá com qual idade hoje, mestre? 54 anos. 54. Então, tem uma jornada grande aí dentro do fisiculturismo. Experiência avassaladora, né? Que a gente sabe de tudo isso aí. E as pessoas agora querem saber como é que foi a trajetória no geral. As primeiras competições, então, foi com 16 anos. Foi dentro da academia. E aí, depois, você caiu para as federações. A primeira federação sua foi qual? E a FBB. Eu competi o Mr. Santos, que é o segundo campeonato mais antigo do mundo. Todo mundo conhece o Mr. Santos. O mais antigo que o Mr. Santos é o Mr. Universo. E o Mr. Santos é o segundo mais antigo do mundo e o mais importante no Brasil. Aí, com 18 anos, eu competi o Mr. Santos na categoria júnior. Aí, eu fiquei em terceiro. E aí, depois, eu fui competir o Paulista e comecei a aparecer. Segundo, terceiro, sempre ali. Mas, eu estava sempre ali no pódio. Quantas vezes você disputou o Mr. Santos? Eu competi o Mr. Santos 20... 20 vezes. 20 vezes. É, 20 anos. E 17, eu ganhei. Dos 17, eu sou o atleta que tem o maior título de overall do Mr. Santos. Eu ganhei quatro vezes o Mr. Santos absoluto. E aí, eu me consagrei. Isso daí, eu ganhei em todas as categorias que eu competi. Só menos na júnior. Mas, eu ganhei na leve, ganhei na meio médio, ganhei na médio e ganhei na master. Então, eu sou o atleta que tem todos os títulos do Mr. Santos e quatro vezes o absoluto. E aí, depois disso, você caminhou para qual campeonato? Depois do Mr. Santos? Aliás, junto com o Mr. Santos, porque era tudo, né? Interligado, né? É. Você fez o sul-americano? Eu fiz o Paulista. Paulista. Aí, do Paulista, antes era obrigado você competir. Tudo, é. Hoje, está muito fácil, né? Mas, antigamente, você tinha que passar pelo Paulista de estreantes. Aí, depois do Paulista de estreantes, você entrava no campeonato Paulista de interior ou Paulista regional, que eles chamam. Aí, depois do Paulistão. Aí, do Paulistão, os dois primeiros estavam classificados para o brasileiro. Aí, no brasileiro, os dois primeiros eram classificados para o sul-americano. Então, eu ganhei o Paulista e depois fui para o brasileiro. Ganhei o brasileiro, aí ganhei o sul-americano e ganhei o imbérico americano. Três anos seguidos, eu fui campeão dos quatro campeonatos. E você, então, estava sempre em competição? Sempre em preparação para competir? A sua vida sempre foi assim, competições seguidas? Sempre. Nunca teve um, assim, ah, eu fiquei alguns anos, depois voltei, ou foi sempre contínuo? Não, quando eu entrei na marinha, eu fui marinheiro. Quando eu entrei na marinha, eu fiquei um ano afastado, mas já era campeão Paulista. E aí, quando eu saí da marinha, eu voltei aos treinos de competição mesmo, aí não parei mais. Parei quando eu me acidentei de moto e fiquei quatro anos afastado, mas isso faz oito anos atrás. E aí, essa escala que a gente está falando, assim, sul-americano e tal, e aí você disputou o mundial também, né? O primeiro mundial que eu disputei foi aqui no Brasil, em Natal. Eu fiquei em segundo, e aí depois eu fui para o Mister Universo, fiquei em segundo no Mister Universo. Aí, no outro ano, eu fui para a Eslováquia, acho. Aí, eu fiquei em segundo, e depois eu ganhei o Mister Universo. Aí, depois eu ganhei três anos seguidos o mundial e o Mister Universo. Três anos seguidos? Três anos seguidos. Nossa! E a primeira competição lá nos Estados Unidos pela MPC foi em que ano? 2014? Acho que foi em 2014. Foi quando a gente foi junto aquela vez? Aham, 14 ou 16? Foi em 2014. 2014. Eu fui o primeiro atleta, que eu saiba, eu fui o primeiro atleta residente do Brasil, que foi lá e ganhou o Excalibur, categoria E overall. Nossa, que bom! Eu trouxe a espada, é. Referência demais, né? Eu trouxe a espada. Fui dois anos seguidos, dois anos eu ganhei. E da pessoa excelente vai trazer essa espada, né? Vou trazer a espada aqui, né? É, tem missão pela frente. E fala um pouco também na questão da tocha olímpica. Depois a gente volta pro fisiculturismo. Então, a tocha foi um presente, né? Que eu falo, foi um presente de Deus, assim. Acho que todo atleta o sonho é competir em umas Olimpíadas, né? Como a musculação não entra nas Olimpíadas, o resto é conduzir a tocha. E aí, quando ela passou aqui pelo Brasil, eu tava representando a cidade de São Vicente, ela passou por lá, então eu fui o atleta escolhido pra conduzir a tocha. Que honra, né? Então, eu posso falar hoje que, espero que eu não seja o único, mas por enquanto eu sou o único atleta dentro da modalidade do fisiculturismo que conduziu a tocha olímpica. Nossa, que honra, que legal! Ele representou ainda a cidade. Representei a cidade. São Vicente, não foi? São Vicente. É, onde ele reside. Nossa, então o pessoal lá, meu, o fisiculturista que segurou a tocha, conduziu a tocha aqui da nossa cidade, meu, deve ser muito referência, né? É, hoje eu tô morando em Ilha Comprida, e a tocha tá lá na academia, pra quem quiser ver, quem quiser tirar foto, tá lá dentro. Ah, hoje você tá na academia? Hoje eu tô na academia, lá em Ilha Comprida. Aí tá a tocha, tá os títulos do Mistério Universo, tá as espadas, tá tudo lá. Nossa, então é um memorial, né? É um memorial. E da próxima vez, é porque agora a gente tá falando um pouco da história do Ponchê, mas na próxima oportunidade que eles estiverem aqui, a gente vem fazer um novo podcast, vai tá a tocha, vai tá a espada, se prepare, vai ter um arsenal aqui, tá? Bora. Pra mostrar pra galera, assim, ó, aqui a história dele. Mas enfim, com tudo isso, né, acrescentando, eu vou falar um pouco da minha trajetória, como eu conheci o Ponchê, como a gente afunilou essa relação de, né, como eu me ingressei dentro do fisiculturismo e o carinho que eu tenho por ele, né, pela nossa vivência. Então, foi assim, eu trabalho, né, até hoje atualmente na companhia atlética, mas como personal externo, falo no nome da empresa sem problema algum. E na época eu era professor de sala, em 2013, em 2013. E aí, tem um professor lá que é amigo, né, em comum nosso, que é o Douglas Monge, e o Monge dava personal na Kansas. E ele sempre falava, porra, bode, que o meu apelido é bode, né, ele falava, porra, bode, você tem que competir, cara, você tem um shape pra competição, e eu tinha feito o Garoto Fitness dois anos. Eu falava, cara, será? Ele falou, meu, você tem, você leva jeans, tal, tal, tal. Ele falou, cara, eu vou falar com o Ponchê. Ponchê, cara, é o cara que você vai cair na mão certa. E aí, dentro disso, eu falei, pô, beleza, então. Ele falou, vou marcar pra você lá na Kansas, conhecer ele e trocar uma ideia. E ele fez essa ponte, ele conversou com o Ponchê antes e tal. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei, acho que era numa quarta-feira, estava dando personal, aí, eu falei, eu queria falar pra você e tal. Ele falou, ah, o Reinaldo Monge já tinha falado e tal. Aí a gente foi lá pro vestiário. Daí, eu sou um cara que, quando o Douglas vinha pra cá também pra entrevista, a gente vai bater um papo, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a minha história, vai aprofundar um pouco. Eu sou um cara que vem de uma base, vem de família humilde. Lutei muito, sou um cara guerreiro, venho batalhando até hoje. Enfim, dentro da minha profissão, como personal, o Ponchê também, professor. Até hoje, a gente dá aula, né, Ponchê? Sabe como é que é a aula? Tem que dar, né? Tem que ter aula, assim, não. É, pra defender o pão. E eu cheguei pro Ponchê e falei, ó, eu pretendo competir, eu quero competir. Eu não sei que categoria, o que é que eu faço, mas eu quero entrar dentro do meio do fisiculturismo. Ele falou, ó, deixa eu dar uma olhada no seu shape. Ele olhou o meu shape. Aí, pro primeiro ponto que ele olhou, você falou do meu ombro. Ele falou, ó, seu ombro é um ombro meio cabide, meio caído, você tem que focar mais no ombro. Mas a sua linha de cintura, a linha fenomenal e tal. E aí, ele me deu um feedback. E aí, quando ele terminou de falar tudo, né, ele falou, ó, mas eu vou te preparar. E eu achei legal, porque ele não colocou dinheiro na frente. Isso é uma coisa que mexe muito, assim. Dentro da minha realidade na época e tudo mais. Porque era um sonho que eu tinha. E aí, ele pegou... Porque é um esporte caro, né, a gente sabe. Os atletas têm essa limitação. E fora tudo isso, acreditar também, né, porque é um negócio que bate muito, assim. Eu era um menino na época e eu tava sonhando, eu queria aquilo pra mim. E antes de falar com o Ponchê, você vai pelas beiradas conversando com outros atletas. E, infelizmente, dentro do fisiculturismo, o Ponchê sabe disso, que às vezes chega mais o corpo, chega mais o ego do que chega o ser humano. E a gente sabe que a gente desse mundo não leva a nada, né. Infelizmente, ainda é assim. E eu tô falando porque eu vivi isso na pele, né. Eu não vou citar nomes já. Eu tinha falado com uma outra pessoa, um outro atleta. E você vê que o dinheiro chega na frente. Chega um cara mais soberbo e tal. Enfim, mas aí eu não quero entrar nesse detalhe. E aí eu procurei o Ponchê e eu vi o cara humano que ele é, né. O cara humano. Por isso que eu falo, eu tenho meu pai, graças a Deus, vivo. Mas eu considero ele como um pai que me ingressou dentro do fisiculturismo. Isso eu falo, já falei várias vezes. E quando eu falei com ele lá na academia, ele olhou pra mim e falou assim, Não, fica tranquilo. Eu quero te ajudar e eu vou te ajudar e você vai se tornar atleta e tudo mais. E aí eu peguei e falei pra ele assim, falei, Ponchê, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vim de família muito humilde. Eu trabalho. Eu não tenho tempo a perder porque eu dou personal o dia inteiro. Tenho que defender o pão e tudo mais. Mas uma coisa que eu tô falando. Se eu entrar, eu não vou entrar 100%, 200%, 300%. Eu vou entrar 1000%. Eu vou dedicar a minha vida ao fisiculturismo. Eu vou me entregar a esse esporte. E ele falou, não, eu não tenho dúvida. Eu falei, não, você tá me conhecendo hoje, mas você pode acreditar. Você lembra? Eu falei, ele era um bichário. E aí quando eu saí de lá, eu falei, não, eu vou fazer certinho. Lógico, eu tinha um curita, né, que a gente sabe que era o médico que me acompanhava. Eu tive todo um aporte, né. O André também, quero mandar um abraço pra ele, que é o fisioterapeuta. Porque eu vou contar da minha lesão, mas eu conto num outro momento. Dentro da preparação, que até o médico meio que desacreditou. E dentro da minha força interna e do apoio do Ponchê, eu segui, né, e fui. E superou. Isso. E todo mundo perguntava, né, nos bastidores. E aí, você vai competir aonde? E aí eu sentei com o Ponchê e falei, qual é o campeonato? O Ponchê falou assim, eu tô indo pros Estados Unidos. Eu vou pra Califórnia e eu vou disputar o Excalibur em dezembro. Ah, foi isso aí. Primeiro campeonato? Primeiro campeonato. E ele já ia competir. Vamos embora. E aí eu peguei e falei, então eu vou. Eu vou. Que história legal, né. E era dentro de um ano, porque eu tinha falado com você depois do carnaval em fevereiro de 2013, né. É, porque eu tinha uma preparação do ano inteiro. E eu falei, não, eu vou. E aí todo mundo me perguntava, você vai disputar na Califórnia, primeiro campeonato, você tá ficando louco, meu. Você vai subir lá no palco da NPC, você não tem experiência nenhuma. E eu falei pra mim mesmo, internamente, eu falei assim, eu vou. E eu só compartilhava com o Ponchê. Eu falei, eu vou. E você não precisa ter dúvida. A competição, ela é o julgamento, o corpo de hábitos. Não é um esporte que, tipo, quem correu e chegou, primeiro ganhou. Não. Ele é sub... É subjetivo. Subjetivo. Mas eu falei pra mim mesmo, eu falei assim, eu vou ser campeão. Você lembra quando eu falava? Todo mundo perguntava. E aí, meu, mas e aí, o que você acha? Você tá indo pra competir? Eu falei, não tô indo pra competir, eu tô indo pra ganhar. Eita. Tá indo pra ir competir? Eu falei, não tô indo pra competir, eu tô indo pra ser campeão. É, aí tu não pergunta. É assim que um atleta de verdade fala. É, tem que pensar assim. E aí, quando foi dando seis meses de preparação, oito meses, as pessoas vinham me perguntar. E aí, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem. Mas e aí? Eu falei, não, eu vou ser campeão. Eu sou campeão. Eu já me consagri campeão. Eu só falto ir lá buscar o meu troféu. Mas eu vou me consagrar campeão. E aí, eu trabalhei dentro disso. Trabalhei, 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 trabalhei dia e noite sem parar. Eu não errava nem na água. Tudo que mandaram eu fazer, eu fiz. Chegamos lá na Califórnia. No dia, antes do campeonato, chegamos uma semana. Antes, puxei fazendo o protocolo e eu fazendo tudo certinho, fazendo certinho. Tudo que ele faz isso, faz aquilo. Depois a gente fala dos protocolos futuramente. E daí, eu lembro que eu me aqueci, subi no palco. E aí, ele falou assim, ó. Você já fez toda a lição de casa. Vai, se investe agora. Vai, mostra tudo. Seja um pavão no palco. Não tenha vergonha. Você vem aqui, dá uma olhada na plateia do teatro. Tava cheio, tava lotado. Ele falou, você é o pavão. Você não tem que, tipo, ficar com medo de nada, nem do seu adversário, de ninguém. Tem que brilhar. Só brilhar. É o seu momento. Você já fez a lição de casa, sabe a coreografia e tudo mais. Porque eu já tô indo lá no campeonato. Mas antes do campeonato, ele, galera, me cedeu a casa dele. Eu dormia os finais de semana na casa dele. Eu ia treinar na academia dele, sabe disso. Que foi foda. E eu chorei tudo que eu tinha de chorar aqui no Brasil. Porque a coreografia que eu fiz, ele que me passou a coreografia. Eu ficava ensaiando dentro de casa. A música a gente escolheu junto. Foi um negócio que bateu pesado. E eu lembro que no voo, eu fiz o voo sozinho. Porque eles fizeram... Eu cheguei antes nos Estados Unidos, eles chegaram depois. E dentro do avião eu chorava. Porque eu já sabia que eu ia ser campeão. Todo mundo falava, não, vai ser. Eu falava, eu sei que vou ser campeão. E... E aí eu me consagrei campeão. E eu lembro que quando ele falou, faz a lição de casa que você já sabe. Eu fui um cara que eu fui automático lá no palco. Eu fui automático, assim. Eu fiz a coreografia, eu fiz tudo. Eu tô emocionado aqui hoje. Mas no dia do campeonato eu tava zero emoção. E eu lembro que quando eu me consagrei campeão. Eu tava na pose e tudo mais. E chamando o confronto. E na batalha final, na noite. Porque a gente faz dois. Faz a primeira apresentação de manhã. De manhã e a noite e a final. E a noite são as finais. E aí eu fui chamado pra final. Eu já tava no confronto. Eu sabia que eu ia pra final. Cinco finalistas. E eu fiz a apresentação com a música. E aí, quando eu fui pro último confronto. O Igor. Que me pintou. Que eu sei cada passo a passo. A gente tava tudo em finalização. O Igor fazendo a finalização dele. O Ponchê fazendo a dele. Eu fazendo a minha. A gente tava num estresse. Que é normal. Mas a gente se respeitou. A gente ficou como irmãos ali. Naquele momento. Se ajudou todo mundo ajudando o outro. O Igor me pintou. O Ponchê. Ele chegou pra mim e falou no backstage. E ele sustenta. Ele chegou pra mim e falou assim ó. A gente viu nas fotos. O seu shape. Tava mais volumoso. A linha de simetria. Tava melhor. O seu corte no abdômen. Tava aparecendo mais. O seu corte na perna. Tava trincado. O Terry também falou pra mim. Só que. Eu não levei. Você não perde pra ele. Você vai perder. Pra estrutura dele. Entendeu? A estrutura que tá por trás dele. Você vai perder pra isso. Mas pra ele. Você não perde. Ele já tava vindo cinco anos. E quando eu desci do palco. Eu não desci triste não. Porque ele chegou. Colocou uma mão na minha cabeça. Falou. Fica tranquilo. Você sabe que dentro de você. Eu sei. O Igor sabe. Quem tá lá. Vendo. Sabe. Que você foi o campeão da noite. Não. E descemos do palco. Chamaram a gente pra fazer as entrevistas. Lá. E não chamava os caras. É. Então. Você já sabe. E eu falo assim. Tem uma coisa que eu falo direto. Quando eu preparo o atleta. Eu falo pra ele. Você fez todo o trabalho. Você treinou o ano inteiro. Pra mostrar em um minuto. É. Você só tem um tempo de um minuto lá em cima. Pra fazer sua apresentação. E você não depende só de você. Né. Me reservei totalmente. Pro esporte. Eu falei. Eu vou me dedicar 100%. E pela dedicação 100%. Eu já sabia. Tipo assim. Dentro do meu eu. Tipo assim. Eu já me consagro campeão. Né. Então. E a gente. Já tava confiante. Sim. E a gente decidimos competir fora. Justamente porque. Ele falou. Porque você fez a pergunta. Mas qual é o critério. Né. Então. Ele falou. Toda a questão do corpo. Né. A simetria. Dependendo da sua categoria. E tem as questões políticas. Que a gente não enxerga. Que o atleta. Alguns atletas sabem. Mas outros não. O que acontece. Tem patrocínio. Não é explícito. E nos Estados Unidos. Não teve isso. Né. A galera aceitou bem a gente. Depois a gente vai vir num outro assunto. Que é falar da NPC. Que vai acontecer hoje no Brasil. Que quem alavancou isso lá. Fora. Foram nós brasileiros. Que fez os caras olhar aqui pro Brasil. E falar. Tem mesmo. Tem um puta mercado. Tem mesmo. Tem um mercado esperando. E a galera não tava dando valor. Mas a gente vai entrar. Num outro momento. Mas por enquanto. A gente vai falando da preparação. O Ponchet. Ele vivenciou tudo isso. E quando eu estava no palco. Ele falou uma coisa. Que fica de conselho pra todos os atletas aí. A galera que tá se ingressando. Iniciando. Quando a gente olha. Pro outro atleta. Você pode ser o melhor. Mas se você ficar. Não ficar preocupado com você. Com a sua apresentação. Com o seu eu. Com o que você já fez lá atrás. Sem errar. Com o seu trabalho. Com o que o seu coach tá falando. Você se perde naquele momento. Então. Ele falou uma coisa muito. Tipo assim. Que eu cravei isso pra mim. Tanto que em 2016 eu voltei. E fiz o campeonato lá. Ele tava fazendo um outro campeonato. Foi na Alemanha. Alguma coisa assim. É. E eu fui pro Estados Unidos de novo em 2016. E fiz também o Excalibur novamente. Colocou o fone. E falou. Relaxa. Descanse. E não olha pro lado. Porque se você olhar pro lado. A percepção que você tem. Eu tô falando eu como atleta. Que eu falava. Poxa. Eu falava assim. Pô. Mas eu tô enxergando que os caras são maiores que eu. Começa a comparar. É. Você não consegue. Você não consegue se enxergar. É. Você sempre vai ter aquela memória. Tipo assim. Tem alguma coisa errada. Isso é blindar o seu pensamento. Né. E dar sua confiança. E eu fiquei nesse. No começo. Na primeira apresentação. Eu ficava direto. Poxa. Mas os caras são maiores. Poxa. Engano seu. Você tá voando baixo lá. Você tá dando show. Só que você não tá percebendo. E quando a gente voltou pra fazer a apresentação. De noite lá. Ele falou. Não olha pro lado. Não olha. Faz o seu. Faz o seu. Não olha pro lado. Porque você tá bem melhor que os caras. E você não tá se enxergando. Se você se entrega ali. Às vezes você tá tão bem. Mas você. Como você acha que o outro tá melhor que você. Aí você já cai. Você já se trava. Aí já começa. Você já não sobe mais. Então. Confia. Aquela confiança. E isso te afeta no palco. E aí passa pros jurados. Passa. E é persecutivo. E todo mundo bate o olho. E vem e fala assim. Você tá apagado no palco. Você tava tão bem. Mas na hora que subiu no palco. Você sumiu. Toda a presença. É. Porque você. Passa pros outros. Uma expressão de medo. E não tem o que ter medo. Você treinou tanto. Fez tanto. Só tem esse tempo pra subir e mostrar. Então vai lá e mostra. Então. Tá aquecendo. Aquece. Deixa eles olharem pra você. Não olha pra ninguém. Faz o teu. Acabou. Não tem mais o que. Você olhar pra ele. Não vai mudar teu corpo. Então. Pode mudar tua cabeça. Não vai mudar teu corpo. Então faz. Tem que fazer. Aquece. A gente se arruma aqui. E sobe. E continua na mesma linha. Do jeito que você chegou. Vai. E tá dando certo. Isso é. Você criar sua própria motivação. Né. E aí depois. Isso foi na. Na. Quinta-feira. Apesar de apresentação na sexta. E aí eu dobrei. Eu dobrei a categoria. Não. Aí eu fui pra competição. Que eu fiz. Duas. Fiz Mens Physique e Bodybuilder. Dobrei a categoria. É. Dobre a categoria. E aí. O que acontece. Quando eu cheguei na sexta-feira. Eu tava com 79 quilos. Quando eu cheguei no sábado na apresentação de Bodybuilder. Eu bati 84 para 85. Caraca. Tipo de. E tava hidratado. Mas não tava retido. E tava bem hidratado. Cheio. Cheio. O fisiculturismo tava cheio. Cheio muito. Vascularizado. Cheio. Tava pronto pra aquilo. Riscadinho. Bote. Às vezes o que acontece. Hoje vamos falar assim. Eu tenho um nome dentro do fisiculturismo. Se eu entrar num campeonato. Vamos dizer assim. Se eu voltar pra competição. Eu entrar num campeonato paulista e eu ganhar. Muita gente vai falar. Ganhou. Porque o cara foi campeão mundial. Ganhou. Porque já tem um nome. Agora lá fora o Ponchê era apenas o Ponchê atleta. O Reinaldo era o Reinaldo atleta. Eu não tinha. Eu não era o campeão mundial. E ele. Quer dizer. Eu e ele a gente era a mesma coisa. Ninguém sabia quem era. Então nós chegamos lá. E esse evento. O Excalibur. Que acontece em. Em dezembro né. Em dezembro lá. É assim. É o campeonato mais cotado deles. Tem uma média de 400 atletas competindo. A categoria dele tinha 20 e poucos atletas. É o último do ano. Então 20 e poucos atletas na dele. Tinha 20 e poucos na minha categoria. Então não é um negócio. Você vai lá e fala assim. Eu ganhei. Mas quantos tinha? Ah. 3. 2. Mas de repente tem 3. 2. Que é muito melhor. Muito mais difícil. Que você ganhar de 20. Mas a quantidade lá não é um campeonato fácil. Ainda mais que é um campeonato de nome para eles. É um campeonato que tem. De peso né. É. E assim. É. Televisionado. Então tem uma cobertura bem forte. Os patrocinadores são fortes. Então é um campeonato que todo mundo quer ir. Para encerrar o ano. E a gente chegar lá e passar rasteira em todo mundo. A gente dava risada. Colocamos assim. Vamos trazer a foto depois. A gente assim com a camiseta assim. Com o nosso logo aberto assim. Os troféus assim. A espada assim. Com um prato de macarrão com atum. Foi uma coisa assim que marcou. E era uma fase. Você vê hoje o pessoal vai para lá. Vai na Golds. E faz vídeo. Faz não sei o que. Porque naquela época nem foto podia tirar. A gente fazia isso escondido né. Fazia escondido. Pegava assim ó. Eu vou fazer o exercício ali. Aí você filma daqui. Aí eu ficava de olho. Para ver se o coordenador não estava olhando. Aí entrava uma escada assim. Uma parte em cima aqui assim. Aí eu falava. Vou lá em cima. Que o banheiro lá em cima. Lá de cima eu tiro uma foto de vocês. Aí eles ficavam lá embaixo. Eu subi. Aí escondia. Era tudo escondido. Tinha que pagar para tirar uma foto lá dentro. Você pagava 20 dólares. É 20 dólares. E a gente não tinha. A gente estava lá tudo. Nós somos assim né. Nós vamos para isso. Nós não estamos indo para passeio. Então a gente. Não é passeio não. A gente vai. Esse é o objetivo. Então vamos ficar numa pousadinha. Vamos. Aí pegamos um apartamento lá. Que eles chamam de estúdio né. Pegamos um estúdiozinho de frente para a praia ali. Legal. Mas bem pequenininho. Mas a gente fazia tudo. A gente cozinhava. A gente fazia tudo. Então ia no mercado. Nada. E ia no mercado. Eu comprava os negócios mais básicos. Mais barato. Mas que podia fazer a dieta ali né. Tipo a batata. Arroz. E aqueles anglobens lá. Aqueles arroz de saquinho. Ah. Esses daí mesmo. Então além de preparador. Ele tipo. É. Ele é atleta em primeiro lugar né. Sempre foi atleta. Então ele estava lá para competir. E automaticamente também para cuidar. Tanto do Igor quanto de mim. E ele se dedicou a todo. Então ele foi o pai da galera ali. Ele tinha duas responsabilidades. É pai biológico. Pai do Igor. E meu pai dentro do fisiculturismo. O Igor ficou com um pouco de ciúme. O Igor sabe isso daí. O Poxê falou. Calma. Calma. Adotivo. Foi. Foi. Ficou. 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 Foi. É normal. É normal. O Igor é filho. É posse. Mas faz parte. Mas mesmo assim. A gente se respeitou. E deu tudo certo. Deu tudo bem. O Poxê ficou ali intermediando. E tal. Não teve treta também nenhuma. E acho que essa interação foi fundamental. Contou bastante com os resultados. É. Eu tinha que colocar na minha cabeça assim. Eu preparei eles. E agora eu estou no meu momento de competir. Então. Mas eu não podia deixar na mão. Então eu tinha que fazer. Vamos lá. Eu vou te aquecer. Aí você vai entrar primeiro. Vai. Então vamos lá. Eu vou te aquecer. Enquanto você sobe. Eu já preparo o Igor. E o Igor já me prepara. Quando o Igor subir. Você vem. Você me prepara. Então eu fiz que assim. Ninguém. Na verdade naquela hora. Ninguém era treinador de ninguém. A gente era companheiro um do outro. Então eu não entrei naquele de falar assim. Eu vou fazer isso. Eu sou. Não. A gente vai dividir aqui. Na hora que um subir. O outro vem. Ajuda. Na hora que ele sair. O outro ajuda. Então eu só direcionei. O que todo mundo tinha que fazer. E deu tudo certo. Até porque a gente estava em um outro país. Uma outra cultura. A gente tem que se unir. Um todo. Fora competição. Um todo. Tanto que depois que acabou a competição. A gente saiu para passear. Ir para as outlets. Aí é só diversão. Mas é que negócio. É um com o outro. Tinha uma fotinha na praia. Tinha uma fotinha na praia. O Igor pegou um minutinho. Ah não. E ali. É. E ali não tem jeito. Em Venice Beach. Lá em Venice Beach. Em Venice. Aí você vê uma. Uma. Calçadão assim. Onde tudo acontece. E ninguém. Ninguém. Discrimina ninguém. Você vê gente treinando. Você vê gente batendo bola de basquete. Você vê gente andando de skate. E vê gente fumando maconha. Aí você olha para lá. Vê gente fazendo malabarismo. Outros dançando. Você vê de tudo. Vê de tudo. Então. Eu acho que o único ainda. Que não cai na minha cabeça ainda. É não conseguir entender como é que um atleta. Ele consegue estar em tantas categorias ao mesmo tempo. Se tem uma regra. Se tem um julgamento. Ele tem que estar dentro daquele padrão. Se tem um padrão. Você não pode estar em um outro padrão. Se não é padrão. Não é. Ah o padrão. É a mesma coisa. Pegar uma garota e falar. Ela é. Ela é. Ela é biquíni. Aí. Se ela é biquíni. Como é que ela pode entrar na wellness. E ganhar. Aí ela entra na wellness. E ganha também. Aí você olha. Ela entra na figure. E vai entrar na figure. Mas calma aí. Qual é o padrão. De julgamento que eles estão tendo. Parâmetro né. Para poder saber se ela se enquadra em uma categoria ou na outra. Eu falo isso por quê? Porque isso aí atrapalha até a gente que é preparador. Porque como é que eu vou preparar você. Se eu não sei qual é o padrão que eles vão usar. Aí eu deixo você muito seca. Para entrar na biquíni. E aí chegar lá. Você fala assim. Eu te preparei para biquíni. Mas. Faz a tua inscrição também na wellness. E faz também na body fitness. E aí vê qual das três você vai conseguir ganhar. Então eu não te preparei para nada. Eu te preparei para nada. Porque você não sabe em qual você vai. Mas a culpa não é minha e nem sua. Porque se eles não tem um critério. Eu falo vamos arriscar qualquer uma. Então na minha cabeça ainda fica assim. É meio. Virou uma empresa. Virou um negócio que os caras estão pensando. Em quantas inscrições eles conseguem obter em cima de um atleta. Lucro né. Quanto eles conseguem de lucro em cima de um atleta. Então você analisa mais nessa questão desse cenário né. Sim. Mas que lógico que. Foi ótimo isso daí para poder alavancar a musculação. Alavancar o fisiculturismo. Para trazer mais adepto para a musculação. Ótimo. O nível de quantidade de feminino então. Aumentou muito. Antigamente tinha aquele tabu né. Mulher não fazia musculação. Mulher não treinava costas nem braço. Hoje a mulherada entra na academia. Quero ficar com as costas bonitas. Falando antigamente se eu falasse para ela vai fazer um puxador. Tá louco. Vou ficar com as costas de homem. Hoje não. Elas pedem mais treino de costas do que de perna praticamente. Então mudou o padrão. É lógico. Então foi bom para esse lado. Foi. Mas assim. A nível competitivo. Se for levar técnico. Nas categorias né. Falta das categorias. Mas aquela questão lá. Tipo de. Passar todo aquele processo. Estreantes. Paulista. Papapá. O que você acha? Você acha que também. Não. Eu acho que precisava isso. Precisava também. Precisava. Até porque existem níveis né. De atleta. Então eu acho assim. Cada um tem que estar dentro de um nível. Para poder chegar lá. Porque imagina só. Você para disputar um campeonato mundial. Antigamente você era obrigado a passar pelo paulista. Para mostrar que você era o melhor do estado de São Paulo. Você era obrigado a passar pelo brasileiro. Para mostrar que você era o melhor. Do Brasil. Então você ia para o mundial. Representando o Brasil. E hoje você vai representando quem? Ninguém? A marca. A marca. Você não representa mais o teu país. Entendi. Então antigamente não. Então era assim. Tinha 20 países lá competindo. Hoje tem 20 atletas competindo. Ninguém quer saber o país. Ninguém quer saber. Então eu falo assim. A nível de eu poder falar assim. Eu posso falar. Eu fui campeão mundial. Porque eu ganhei o brasileiro. Eu ganhei o paulista. Ganhei o brasileiro. Ganhei o sul-americano. Para conseguir a vaga para disputar o mundial. Então eu falei. Eu disputei o mundial. No nível mundial. Que chegava lá. Tinha 30 bandeiras estendidas. E na hora que você acabava. Subia a bandeira do país. De quem ganhou. Então era assim. Era um campeonato mundial respeitado. Hoje. Eles nem colocam o campeonato mundial. Eu acho que só a IFBB tem campeonato mundial. E a Naba. Eu entendo. As outras federações não tem. Tem campeonato internacional. O que eu analiso. Esse cenário. Que você falou da federação hoje. Que ela faz. Que é um meio comercial. Geralmente devido a rede social. Sim. Porque tipo assim. O atleta que ele vende a imagem. Sendo brasileiro. Ou chileno. Ou mexicano. Ou americano. É a imagem que vende para o mundo. Exatamente. Hoje em dia. A gente já não representa mais só. O país. Ele representa o mundo. Hoje a informação chega global. Os caras fizeram essa leitura de mercado. Então. Cada um nasceu no seu quadrado. Então. A NPC pode continuar com esse segmento. E a IFBB pode vir também com aquele outro segmento. Não. Por isso que eu estou falando. Tudo que faz para melhorar. Para a parte da musculação competitiva. Ou não. Eu acho que é interessante. Porque de repente. Você vai assistir um campeonato. Onde você vê. 20 mulheres maravilhosas. E fala assim. Eu quero ficar num corpo desse. Mas eu não penso em competir. Então. Te atrai. Para você ver um corpo lá. Que te chama a atenção. E você fala. Eu gostaria de ter um corpo daquele jeito. Sim. Com certeza. Mas não pensa em competir. Então. Você acaba indo para a academia. Então. Foi bom. Foi. Lógico. Mas eu só estou falando assim. Quando se fala. Eu. Acho que por ser atleta. Por ser técnico. E por ser árbitro. Tem hora que eu falo. Mas qual é o critério que vai ser usado. E isso me incomoda. Parâmetro. É. Isso me incomoda. Só isso. O fora. Eu falo. Não. Graças a Deus. Que entrou. Graças a Deus. Que entrou a rede social. Graças a Deus. Que tudo está acontecendo. Que está trazendo mais a débito. A musculação. E o pessoal começou a entender. Que musculação. Não é só para a beleza. É para a saúde. Sim. Com certeza. Você pega. Na minha academia. Eu tenho 50% idoso. Você acha que eles querem competir? Não. Eles querem sentar e levantar. Eles querem subir uma escada. Querem ter mobilidade. Qualidade de vida. Então foi bom para isso. É. Essa disseminação. Tipo de informação. De internet. Para um todo. Mas é o que ele falou. Eu fico com a opinião de cada um dentro do seu segmento. NPC mais comercial. Exatamente. O FBB segura essa questão de, vamos dizer, um padrão. Nem chamam de old school mais tradicional. Mais tradicional. E a Naba também. E a Naba também. É. Porque essa é a leitura que a gente faz. Então um mais comercial. Porém, se o cara ganhou um overall. Na NPC. Para deixar a informação pessoal de casa. Ele ganhou. Ele é pró. Ele se tornou pró. Ele tem um período para subir também. Um ano. Um ano. Ele subiu dentro de um ano. Se ele parar. Um, dois, três anos. Se ele parar dois anos. Ele perde. Perde o ProCard. Quer dizer. Ele perde se ele deixar de pagar. Ah, entendi. Está vendo? Por isso que eu falo que é muito comercial. Isso que eu queria entender. E na Naba e na IFBB. Não. Você está competindo. Se você ficar um ano sem competir. Você volta. Entendeu? Porque você não sabe se. Porque você não sabe se o outro atleta estava melhor que você. É isso que a federação colocava antes. O desatualizou. É. Porque como é que você vai disputar o Mundial como era representando o país. Como é que eu vou representar o país se eu não competir e você competir e ganhar o brasileiro. Então, a vaga é sua. Para eu ter a vaga, eu tenho que entrar e disputar também. Está na ativa, né? Tem que estar na ativa. Então, não deixa de ser profissional. Mas você perde a vaga de disputar o campeonato. Entendi. E aí, a NPC, todo ano, eles te cobram uma taxa para manter a sua carteirinha de atleta profissional. Que não está... É isso que eu falo assim. Não está errado. Não está errado. Não está errado. Só que é isso que eu estou falando. Depende de que federação você está pensando em ir. É legal essa daí que está alavancando mais os atletas. É ótimo para o atleta que quer visibilidade. Que quer aparecer mais. Que quer crescer mais. Ele não está interessado em falar que ele é campeão mundial. Ele está interessado em falar que ele ganhou um campeonato na Califórnia. Que vai trazer retorno. Ele está interessado em falar que ele ganhou um NPC e virou profissional. Aí ele fala, mas eu sou um atleta profissional. Tem um título. É, e eu tenho a carteirinha de atleta profissional. Aí eu falo, e eu ganhei o mundial. Aí ele fala, mas você é profissional? Entendeu? Então, tem esse negócio assim. Então, pesa para quem acha que aquilo lá faz efeito ou não. Eu me considero uma atleta super profissional e não tenho a carteirinha de atleta profissional. Então, muita gente olha e fala, seu filho é profissional e você não é. Eu falo, não, lógico que eu sou. Eu faço a mesma coisa que ele. Mas eu não tenho a carteirinha de atleta profissional. Primeiro, porque eu não quis. Porque depois que você ganha três vezes o mundial, automaticamente você é obrigado a pegar a carteirinha de atleta profissional. Era assim antes. E eu não peguei. Mas porque aí eu falo, por que você não pegou então? Porque na época que eu competia, assim, que eu ganhei o mundial e eu tive essa oportunidade, não tinha campeonato profissional no Brasil. Então, para eu competir, eu era obrigado a ir para fora. E para ir para fora sem patrocínio, não dá. E aí, às vezes, para você falar assim, então, por que não corre atrás do patrocínio se você for campeão mundial e você é atleta profissional? Porque, de repente, você é a dona da empresa, aí eu vou em você, só que a sua empresa é no Brasil. Aí eu falo, estou procurando de patrocínio, faço, faço a minha venda para você. Você fala, tá, mas minha marca vai aparecer aonde? Aí você fala. Eu não vendo para o lado. Então, era difícil. Hoje não. Hoje, graças a isso aqui, tudo que está falando aqui, não é só a gente aqui, não é só a vizinhança que vai ficar sabendo disso. É o mundo inteiro. Exatamente. Então, isso aí é legal por esse motivo. Por causa dessa habilidade. É, o alcance é outro. Porque o atleta hoje, ele não vence para o Brasil. Ele representa uma marca e ele fala também, não, eu represento o Brasil, mas não é campeão por federação brasileira ou campeão subindo as categorias para representar o seu país. Não. Ele é campeão da federação ali, representando a marca e acabou. Representando a marca e o esporte. E a visibilidade dele, porque ele tem patrocínio, ele está ganhando com... É mais ou menos assim, tem atleta que nunca competiu, assim, nunca competiu não. Tem atleta que competiu em um evento só e ganhou overall e virou profissional. E o que vocês acham que precisa fazer para esse esporte ser incluído nas Olimpíadas, nas categorias? Aí o negócio é mais embaixo. Já teve já. E aí é meio complicado, né, por exemplo. Então, ele entrou... Não é nem que... Falta apoio, mas também faltam questões internas, né? Eu puxei para falar melhor, né? Não, é que é mais ou menos assim, ó. Teve um ano que o Brasil competiu no... No Clébis? Não, no Jogos Pan-Americanos. Eu competi. No Jogos Pan-Americanos. Aí foram dois atletas, eu e o Zé Carlos. Aí eu fiquei em segundo e o Zé Carlos... Acho que ficou em segundo também nesse... É, os dois. Nós pegamos em segundo lugar. Nos Jogos Pan-Americanos. Que tem uso do doping, tem... Eles fazem doping lá, tudo certinho. Nós fizemos e passamos no doping. Isso era para poder provar que o fisiculturismo não era necessário estar usando anabolizante. Sim. Aí falam assim, bom, mas é muito hipocrisia falar que não usa, né? Falam assim, mas a gente consegue fazer uma preparação... Mais livre. Mais limpo. Então dá para fazer isso. E aí eles fizeram um ranking... Estou falando da época, né? Não estou falando hoje, que hoje eu não sei como está. Mas na época, o levantamento de peso, que eles não colocavam como fisiculturismo, que eles não faziam esse levantamento, mas o levantamento de peso no ranking, ele era o sétimo, não era o primeiro. Aí todo mundo fala, mas por que o fisiculturismo tem essa visão, é taxado desse jeito? Porque de repente você vê um cara magrinho passando na rua e de repente ele é um faixa preta, ele é um atleta, ele é um corredor, ele é de algum esporte, nada, mas é atleta. Mas ele só vai aparecer, você só vai saber se ele falar. Agora se você vê um bodybuilder andando na rua, não tem como você falar que ele não é atleta. Então o nosso esporte a gente carrega no corpo, onde a gente vai, todo mundo vê. Então isso aí cria uma polêmica, assim, né? Daquelas pessoas que não têm capacidade, ou não têm de chegar onde a gente chegou, de ter um corpo avantajado, e aí começam a criticar. Então fica um negócio meio... Fica uma coisa genética, né? É, e assim, fica um negócio meio assim, né? Eu não quero, eu não gosto. Então é mais fácil, em vez de eu ficar quieto, não quero que elogie, mas fica quieto, respeita. Em vez de eu respeitar, é mais fácil, aí eu vejo que você está olhando, aí eu falo, ah, bombado. Aí eu já tento queimar ele. É preconceito. É, já tento queimar ele, olha lá, um bombado, olha lá. Porque eu vi que você olhou, então eu vou tentar queimar o cara, olha lá, um bombado. Está chamando a tua atenção, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar a sua atenção. Vou criticar ele, entendeu? Mas você ficar com um cara desse, você vai querer ter filho? Tem que pensar nisso, e não é nada disso, todo mundo sabe, você vê um monte de atleta aí que... Mas eu acho que a gente está caminhando para isso aí mudar, né? Tá, mas é mais por isso, uma questão assim de política, que não entrou nas Olimpíadas, porque tinha tudo para entrar. E foi comprovado quando nós fizemos esse campeonato, esse pano americano, foi comprovado que dá para chegar lá sem o uso. Certo. Pelo menos não o uso proibido que eles colocavam lá. Então... É, o atleta de bodybuild, ele é o artista e a própria obra. É. Exatamente isso aí. O que a galera fala é verdade. Então, você vive, né? Você está na pele, não tem como tirar. É a sua imagem. Então, esse é o grande diferencial. Mas aí tem questões que o Ponchê comentou, na questão de doping e tudo mais. Ou seja, o cara faz lá no começo, depois ele não é camuflar, ele vai fazer as finalizações. Eu não sei até quanto tempo pega, a federação deve saber. Mas tem outras questões também que é um esporte, lógico, a gente ressaltou lá no começo, o vôlei, o futebol, tem que fazer o gol, tem que fazer a pontuação e tudo mais. O fisiculturismo tem tudo isso, mas ele é subjetivo no final ainda. Então, por pequenos detalhes, pode gerar uma politicagem maior. A gente não sabe o que pode estar por trás disso. Então, é complicado, é muito, vamos dizer, muito sutil falar. Não dá pra gente entrar assim. Muitos detalhes ainda pra serem acertados, pra esses, realmente, esses esportes ser mais valorizados, né? E pra virar olímpico, eu precisava mostrar exatamente isso. Que não é o corpo que vai demonstrar se você usa, se você é um atleta de uso de anabólico ou não. Porque, se eu não estou enganado, na época que eles fizeram esse levantamento aí, essa pesquisa, o primeiro do ranking era de tiro, porque eles tomam os beta-bloqueadores, e é proibido. Então, pra não ficar tremendo lá, eles tomavam... Então, o primeiro do ranking era eles. E o atletismo entrava em terceiro, o natação entrava em quarto, aí ia rindo. E o levantamento de peso era o sétimo. Então, eu falo assim, mas por quê? Porque se você tiver os sete atletas aqui, as sete categorias aqui, se você perguntar, e aí, qual deles você acha que usa? Todo mundo vai apontar pro grandão. É o grandão, cara. Olha lá. Mas, de repente, aí... E o pequenininho tá lá, e ele é o que usa mais. Então, é muito assim... Jogando pela imagem, né? É, então. Aí, por isso que eles não queriam colocar, porque falam que, pela imagem, ia demonstrar uma coisa que não é tão anti-esportiva. Sim. Só por isso. E agora, falando da questão do ponchê clássico dos seus campeonatos, esse ano vai ser como? Diz aí pra galera como é que vai ser o ponchê clássico. Então, isso aí é bem interessante, porque assim, eu já fiz nove anos do ponchê clássico. O último ano antes da pandemia, eu consegui bater um recorde, tanto de público quanto de atleta. Eu fiz o campeonato lá em São Vicente, o nono ponchê clássico, que a gente tinha 200... Eu falo em atleta, eu não falo em inscrição. A gente tinha 240 atletas competindo, e mais de mil pessoas passaram lá pra ver o evento. Que legal, né? E nós arrecadamos, ainda arrecadamos 1.500 quilos de alimento. Que legal. Então, foi um evento bem bacana. Aí, teve esses dois anos aí da pandemia que não aconteceu, né? Não dava pra fazer. E agora, como eu tô no Vale do Ribeira, lá em Linha Comprida, eu vou fazer o primeiro ponchê clássico Vale do Ribeira. Quando que vai ser? Dia 27 de agosto. E vou fazer o décimo ponchê clássico na Baixada Santista, se eu não tô enganado, se é dia 16, ou se é dia 16, acho que é dia 16 de novembro. Vai ser o décimo. Então, 27 de agosto na ilha. Ilha Comprida. É o primeiro ponchê clássico Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, o primeiro, hein, galera? E aí vai vir o... No final do ano, em novembro. Tradicional, o ponchê clássico. É, aí o ponchê clássico, o décimo ponchê clássico, o campeão vai ter direito a disputar o Campeonato Sul-Americano pela WFF Naba. Show de bola. Então, tem uma referência a mais. Então, a gente tá conseguindo melhorar cada vez mais, né? Sim, muito bom. Com certeza, não tem o que falar. E eu falo assim, hoje eu posso falar com orgulho, assim, a gente tá falando tanto de rede social, tanto do pessoal que tá evoluindo nela, que desses nove anos que eu fiz o campeonato, o ponchê clássico, já passaram pelo meu campeonato. Fernando Sardinha. Fernando Sardinha. Paulo Lima. Paulinho. Grande Paulo Lima. Lucas Coelho, que hoje tá disputando o Olímpia. Sim. Então, são atletas que hoje são atletas olímpicos, assim, tá aqui, olímpicos não, né? Que disputam o Olímpico. Tem, já disputou o Reinaldo Cariani. Eva Andressa, que é referência no mundo social, aí na rede social. Ela é referência. Acho que a mulher tem mais de 6 milhões de seguidores. Competiu no meu evento. O Igor Ponchê, que também é uma referência, que é atleta profissional. competiu no meu evento. Então, tem vários atletas aí, que de nome, que todos eles passaram pelo meu evento, pelo meu campeonato. Mostrando que é sucesso. É, então, posso falar que hoje eu tenho um nome, um campeonato de peso. E eu tenho certeza que lá no Vale do Ribeira não vai ser diferente. Sim, eu fico passando pelas academias que eu dou aula e tudo mais, dando personal, e o pessoal fica perguntando, tipo, hoje mesmo encontrei dois amigos, um de faculdade, um de anos, que me viu no palco. O palco, assim, que eu competi, a minha última competição aqui no Brasil, foi o Mens Fisic, lá no Irsa, lá em Santos. Acho que eu fiz. E foi isso daí mesmo que eu fiz. Foi em 2017, é, 2017, mais ou menos isso, março de 2017. E aí as pessoas, boa, você não vai voltar? Você não vai voltar? Eu vou na frase do Balestrin. É o fisiculturismo, como a gente comentou. Você se reserva e fala, não, eu estou focado naquilo. Então, nesse momento, eu queria muito, eu vivo isso, eu amo o fisiculturismo, eu amo isso daí, é paixão, eu tenho amor por isso. Só que, se eu for entrar, eu tenho que entrar e me dedicar mil por cento. Não dá para me dedicar metade, metade. Então, eu estou em um outro cenário, em um outro momento, que eu não consigo ainda, né, me entregar ao fisiculturismo, me dedicar. Mas, assim, planos futuros, a gente sempre tem, eu conversei com o Ponche, a gente estava batendo um papo lá, nos bastidores, e eu tenho vontade, né, pretendo voltar, né, mas, é aquilo que a gente fala, tudo no seu tempo. Até para se entregar, tipo, ao esporte mesmo, está ali de corpo e alma. De excelência, né, fazer com a excelência. É, você não está competindo, mas você não deixou de ser um atleta, não deixou de ser, não deixou de estar no DNA, não tem. Então, isso aí vai estar comigo, vai estar com ele. É, falar, mas você deixou de fazer isso? Não, não deixei. A gente realmente está passando por umas fases que a gente sabe, só que na minha cabeça, eu também tenho isso. Eu sofri um acidente, fiquei quatro anos parado, os médicos falaram que eu não ia voltar mais, não ia voltar mais fazer agachamento, eu consegui fazer agachamento com 220 quilos. Então, quer dizer, e voltei para os palcos e ganhei. Até onde está a nossa alimentação, né? É, então eu ganhei. E aí agora eu estou dois anos parado por causa da pandemia, por causa da mudança, de ir lá para a ilha, para montar minhas coisas lá, até me estruturar. Então, eu estou fazendo isso. Então, minha cabeça hoje está focada nesse outro objetivo. Mas fala assim, mas e competir? Eu falo, eu vou voltar, vocês podem esperar. A cabeça sempre está ali, né? Porque assim, que nem quando eu tive estinamento, na minha preparação lá em 2014, o médico chegou e falou assim, esquece o campeonato para você. Fui, procurei fisioterapeutas, procurei outros médicos, fui lá, fiz o protocolo certinho, não parei de treinar, me limitei, mas não parei, depois eu voltei a treinar com tudo, continuou a preparação e me conseguirei campeão. Então, é muito mais, corpo e mente tem que caminhar junto, é muito mais a mente nesse momento. E nesse momento, é, nesse momento hoje, nesse cenário, eu não consigo me entregar ao fisiculturismo, mas eu pretendo voltar. Essa é a minha intenção. Né, mestre? Muito bem. É, guardamos. É, e vou deixar, pegar um presentinho aqui para o mestre Ponchê, que ele já tem a camisa, né? Eu tenho. De 2014. Está guardadinha, para quem não sabe, esse logo aqui da Our Body, já tem anos, né? E agora, está patenteado, está bem certo. Fica um presente para você de coração, pela presença, pelo carinho, pelo respeito. Aqui. E, show de bola. E eu queria falar, na questão de, como você comer. Muito bom, muito bom. Muito legal isso daí. Isso daí é, foi com muito amor e muito carinho para o mestre Ponchê. E, para a gente finalizar, você está com a academia hoje, em qual bairro? você quer falar? Eu estou em Ilha Comprida, no Vale do Ribeira, na Avenida Principal, na Avenida da Praia, a gente fala Avenida Principal, a cidade é desse tamanho, só tem duas avenidas. Aí a Principal aqui, outra a Principal aqui, só tem essas duas. Mas é uma cidadinha bem gostosa, turística, tem 18 mil habitantes só, mas quando chega a temporada, assim, chega a quase 70 mil habitantes lá. Então, a cidade é bem movimentada. Então, eu estou com a minha academia lá, fica aberta de segunda a sexta, das seis da manhã às dez da noite, sábado, das oito da manhã às duas da tarde. E quem estiver passeando lá pelo Vale do Ribeira, vai lá conhecer a academia, tirar uma foto com a tocha, ver os troféus, ver um pouco da minha história lá, que está lá tudo exposto, para todo mundo ver. E eu estou lá o dia inteiro. É, eu estou lá o dia inteiro. É um show de bola. Então, a galera, pegou, hein? Vamos lá, fazer uma visita para o mestre Ponchê, puxar um tempo. E eu posso falar que lá é uma academia, eu desculpo. É uma academia, eu desculpo. Eu treinei em São Vicente, lá com você, não tenho o que falar, né? Na academia era lá, agora você está na ilha. Levei tudo para lá. Vou marcar para fazer aquele treino lá, futura vez que Deus quiser. E a doutora está convidada lá também. Ah, com certeza, quero mesmo. É, você vai ver. Me chamar, me chamar para o campeonato também. Se Deus quiser. Vamos lá. Então, é isso aí, galera. Se não tem o que falar, eu agradeço imensamente. a presença do mestre Ponchê mais uma vez. Obrigado de coração. É meu parido do fisiculturismo, só tenho a agradecer. Nas redes sociais, você está como lá, o seu Instagram? Para a pessoa seguir. Arroba M Ponchê. Arroba M Ponchê no Instagram. Aqui a Pri está como? Pri Cardoso Nutri. E lá eu estou como Reinaldo, personal, né? No Instagram. Também é só clicar e seguir lá. Então é isso, galera. Obrigado de coração mais uma vez. deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Olha! Que bola, né? Então é isso aí. Beijão até a todos e até a próxima no podcast da Our Body Papo de Saúde.